Bem, o último título da coleção Nova Águia, sobre a saudade, que recolhe os textos apresentados no quarto colóquio Luz-Ogaláico sobre a Saudade. Como sabem, estes colóquios têm já um histórico muito significativo. O título tem decorrido no norte do país. Alguns deles tiveram também sessões na própria Galiza. Em todo caso, em todos eles participaram galegos, estudiosos galegos, deste sentimento que, como tem sido também já supejamente defendido, e de forma fundamentada, é um sentimento que irmana toda a comunidade lusófona e, muito em particular, a comunidade portuguesa e galega. É, de facto, uma das pontes privilegiadas entre a Galiza e Portugal e, por extensão, entre a Galiza e toda a comunidade lusófona. Temos neste volume textos de autores como Manuel Ferreira Patrício, António Canito Franco, José Carlos Seabra Pereira, José Pedro Angélico, Margarida Barahona Simões, Paulo Borges, Pedro Batista, Samuel Limas, Tereza Noronha, Helena, Filipe, Lourenço, Maria de Mourdes e Gato Garmo, Maria Luísa Malato, Manuel Cânico Pimentel, Maria Celeste Natário, Dirk Henrich, Raquel Moura Guerra, Rodrigo Segal Cunha, um texto da minha autoria, Bruno Bel de Carvalho, Alberto Antunes de Abreu, Miguel Real, Rui Lopo, e, para finalizar, antes de um texto do professor António Bras Teixeira, temos dois textos de dois autores galegos, a saber, o Joan Evan Pim, da Academia Galega de Língua Portuguesa, que ele já cá esteve nesta mesma sede em algumas ocasiões, bem como de um professor da Universidade de Santiago de Compostela, aliás, o Tecano da Faculdade de Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela, que também tem colaborado connosco em diversas instâncias, nomeadamente na Nova Águia, refirmo-me ao professor Luís Garcia Souto, que tem um sugestivo texto, e titulado Saudades Galegas. Como também sabem aquelas pessoas que se têm processado sobre a saudade, a saudade não é propriamente, ao contrário do que se diria de uma forma mais imediata, um sentimento que nos prende ao passado, pelo contrário, é um sentimento futurante, que abre horizontes, e nessa dia também tem muito a ver com a lesófonia e com o humilde, e com o humilde, já que nós, pensando que devemos honrar uma determinada tradição, a saber, a nossa tradição cultural, da sua mais ampla e profunda extensão, não consideramos que honrar uma tradição seja algo que nos limite, pelo contrário, pensamos que, ao honrarmos essa tradição, é que, de facto, podemos, verdadeiramente, abrir caminhos de futuro. E é isso que temos procurado fazer, este caminho que o humilde tem citado, na abertura de pontes, com todas as regiões do espaço lusófono, é um caminho de futuro, mas é um caminho de futuro, precisamente porque a nosso ver honra o melhor da nossa tradição e cultura da lusófono. Enfim, este foi mais um momento, mais uma prova desse caminho e da direcção certa que temos seguido. Fica já o convite para a próxima sessão, que se realizará no dia 15 de Outubro. No dia 15 de Outubro, celebra-se o segundo aniversário do humilde, o segundo aniversário formal. O humilde, como também sabem, e da ADC Eucariz Agostiniano, nasceu informalmente, na esteira, como disse há pouco, das combinações do centenário do nascimento Agostinho da Silva, mas depois, à medida que foi crescendo, sentimos a necessidade de formalizarmos este movimento, enquanto associação cultural e cívica, com os respectivos órgãos, que são comuns a todas as associações, bem como alguns, que enfim, que já não são tão comuns, pelo contrário, marcam a nossa diferença, refiro-me em particular ao nosso conceito consultivo, que neste momento tem 90 elementos, 45 portugueses e 45, do restante espaço da lusofonia, entre os quais cerca de 6, 7 galegos, no mínimo. Portanto, no dia 15 de outubro de 2010, demos esse passo, no sentido de formalizarmos este movimento cultural e cívico, e o ano passado assinalámos esse primeiro aniversário, e vamos fazê-lo uma vez mais este ano, celebrando agora o segundo aniversário do MIL, onde iremos também convocar uma Assembleia Geral, onde iremos reeleger os órgãos sociais do MIL, a sua direção, o seu Conselho Fiscal, a sua mesa da Assembleia Geral, e onde também iremos apresentar o próximo número. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto